Música Pessoal, sejam bem vindos novamente Estamos aqui para o último vídeo da série mesas Que a gente vem falando sobre mesas há um tempo E a gente falou sobre a montagem de tampo Sobre o preparo de um tampo interiço Que foi o nosso último vídeo E a gente ficou devendo e recebeu também sugestões já de antes Sobre o acabamento Como que a gente faz o acabamento nessa bruta aqui Que é um tampo inteiro Tendo em vista que É muito difícil ter um desengrosso Para esse tamanho de prancha Essa prancha que está com um metro de largura Então tendo em vista que A minha região não tem Eu não tenho conhecimento aqui De próximo de quem tenha Então a gente recebe esses pranchão bruto Vou deixar uma foto aqui em cima Do pranchão como que ele chega para a gente E também vou deixar uma foto aqui embaixo De uma mesa prontinha Já reluzente Com acabamento final Tudo isso tem um processo Eu sei que várias pessoas Fazem esse tipo de serviço Cada uma vai fazer de uma forma Muitos vão discordar da minha forma Outros vão apoiar Dizer que é a forma que eles trabalham Mas tá Mas isso cada um faz de um jeito Então aqui a gente está aqui Meio que a gente começa pelo final A gente começa o acabamento pelo pé No meu caso aqui Estou aqui com os pés Travessão Já está pronto Travessão a gente passou um desengrosso Aqui já está com o acabamento Já facinho Esse pé aqui já Já está com o acabamento adiantado Mais adiantado Mostrando para vocês Esse pé aqui Um dos pés dessa mesa Já está com o acabamento bem adiantado Lembrando pessoal Que não é o tipo de mesa Que eu mais faço Isso aqui o cliente pediu Para fazer dessa forma Eu costumo fazer o pé em X montado Esse aqui foi cortado Do jeito que o cliente pediu Mas vamos lá A gente está aqui para mostrar O que a gente usa O outro pé Que a gente vai Mostrando o acabamento dele Com a lixadeira Está ali Esse aqui já foi lixado Então vou mostrar aqui O que a gente usa de ferramental Primeiramente EPI Máscara e óculos A gente vai estar mexendo com Usando lixadeira de alta rotação Pode estar entrando alguma coisa no olho E a máscara por causa da poeira Que dá muita poeira Certo pessoal Nosso soprador do compressor Para a gente estar limpando a poeira Aí entra aqui Parte de lixas Se eu não vou estar mostrando todas Eu tenho Essa aqui é uma 80 Essa é uma 220 Essa é uma 1200 A gente usa aqui Desde 36 No tampo Eu vou estar trabalhando com a 36 A gente usa desde a 36 Até a 1200 E depois de pronto De invernizada a 1500 Então está aqui as lixas Lixa para Para essa lixadeira angular Que eu utilizo muito Que é a A casca grossa Aqui da oficina Utilizo na Rota orbital Que faz aquele acabamento fino Então eu uso essas lixas Lixas redondas Nessas duas marcas Aqui as nossas lixas Para lixadeira de cinta Que é essa aqui Que a gente utiliza também No acabamento Então aqui eu tenho lixa Para lixadeira de cinta Desde a 60 Até a 220 E uso também A nossa tupia Nessa parte dos pés Aqui Para Para acabamento Das travessinhas Que a gente usa A gente vai usar a tupia Para quebrar as quinas Aqui Para deixar um Um trabalho bem bacana Utilizo com essa fresa Que quebra quina Tem vídeo da tupia Aí tá pessoal Vou deixar o card Em cima Vídeo dessa tupia Aqui Conteste E tudo mais É A nossa Rota orbital Também Essa não tem Não tem vídeo dela No canal Mas é uma ferramentinha Que ajuda a fazer Aquele acabamento Bem finalizado Bem fino No finalzinho de tudo Ok pessoal Para quem quer Para quem gosta De ferramenta boa Tá aí a dica DWE 6421B2 Ótima máquina Já tô trabalhando aqui Tem um tempão E a máquina Tá 100% Agora essa aqui É a casca grossa Que faz o trabalho Mais pesado Aqui Nesse tipo De acabamento Ela que chega Limpando o tampo E deixando Ele no ponto De De entrar Com essa máquina Com a Rota orbital Ela que faz O serviço grosso É Tem vídeo dela No canal Não tem vídeo dela Em ação No canal Mas dessa vez Vocês vão ver Essa máquina Em ação Ver Ver o monstro Que é essa máquina DWE 4324B2 Maquininha com motor Sem escova Tá pessoal Motor bruxas Já Sem escova De carvão Então vão estar vendo Ela em ação Nesse vídeo O vídeo não é o foco O foco do vídeo Não é Demonstrar a marca Mas Como Algumas pessoas Me pediu Para Para estar mostrando Ela em ação Vamos aproveitar O vídeo E demonstrar E também A lixadeira de cinta Que a gente usa Também tem vídeo Dela aí no canal Da nossa Maquita AM9400 Certinho Pessoal A gente vai utilizar Todos aí Nesse vídeo Vai demonstrar Elas em ação E o foco Aqui É o acabamento Do tampo Ok Então eu vou Retirar Todos aqui Do nosso Ponto de trabalho Essas duas peças Aqui já estão Com acabamento A gente vai trabalhar Nessa pecinha Aqui Fazer o acabamento Nela Posteriormente Vamos virar Fazer o acabamento Nesse bruxo aqui Certo pessoal Ele já recebeu O primeiro lixamento A limpeza Como eu mencionei Isso aqui é a parte Debaixo da mesa Já recebeu A limpeza E Logo em seguida A gente vai Para o acabamento Fim do outro lado Ele vai Vou gravar A limpeza Dele Com a lixa Grossa E a gente vai Para o acabamento Fino Com as outras Magnes Nós estamos Aqui com Um pranchão Já Com um certo Trabalho Feito Nele Já Chapeado Feita a travagem Dele Tem Vídeo aqui No canal Vou deixar O card Mostrando Como que faz Esse serviço Aqui A lixa 120 Logo em seguida 220 Esse é o acabamento Do pé Para Nas lixas 220 No tampo A gente vai Com mais lixas Mais sinos Vai para 400 Vai até 1200 Como eu falei Antes Pessoal Uma máquina De alto Desempenho Já foi feito O lixamento Do pé Lixo 120 Finalizado Vamos passar Agora para 220 Desempenho 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 Bom Para quem questionou Que essa lixadeira A madeira Está aí o resultado Só saber trabalhar Olha só Acabamento perfeito Lógico Falta a gente Tirar as quinas Aqui ainda Que a gente vai fazer No decorrer do vídeo A lixadeira Depois que se adapta Ao modo de trabalhar Não tem nada Que rende mais Serviço Que essa máquina Ela é muito boa Beleza pessoal Vamos voltar Daqui a pouco Tirando as quinas E deixando tudo Preparado para a montagem Aqui a gente parou Na lixa 220 Nessa parte Dos pés A gente não vai Com lixas mais finas Tendo em vista Que o acabamento Dessa mesa Vai ser um acabamento Mais simples A gente vai caprichar Um pouco mais No tampo O cliente também Não quer Que é um acabamento Muito aprimorado Então Mas a gente No tampo A gente faz Um acabamento Minimo Padrão Nosso Já foi lixada E a gente vai entrar Com o tupi Tirando as quinas Aqui Para ficar Mais Servicinho Mais bonito E Também sem risco De alguém bater E mexucar Ok Ok E aí E aí Vamos lá. 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 Nós fizemos a quebra quina, né, pessoal? Dá um visual, a mesa que vai ficar com as bordas naturais, ela dá um visual mais moderno na parte do acabamento da mesa. Eu acho muito bacana desse jeito. Então, sobrou aqui para a gente dar uma ajeitada aqui, né? Então, sobrou aqui. Novamente, uma passada de lixa 400. Logo em seguida, vamos fazer a passada para 1.200. Seguidamente, da 1.200, vem o verniz. Bom, finalizamos o lixamento da mesa. Vocês podem observar, desde o início até agora, a transformação do tanto da mesa. Claro que tem pessoas que conseguem acabamentos ainda melhores. Mas o nosso intuito é demonstrar que com ferramentas relativamente simples e um pouco de esforço conseguem-se ótimos resultados. Parte do verniz, a gente não vai filmar, a gente faz o verniz numa área aberta, não está bom para filmar. A gente vai colocar um videozinho aqui depois, no finalzinho dela, já todo envernizado, toda acabada, pronta para ir embora para a casa do cliente. Lembrando que a gente pede, quem tiver gostado do video, tiver se identificado com o nosso conteúdo, que por gentileza, se puder, ativar o sininho, curtir o video, compartilhar se possível e se inscrever no canal. A gente vai estar gravando diariamente, ou semanalmente, melhor dizendo, vídeos parecidos com esse. É o nosso jeito de fazer as coisas. Então é isso, pessoal. Eu agradeço. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.